Música Olhem, a entrada de uma caverna. Música Essa caverna passa por baixo do deserto. Será que a criatura está aqui dentro? Acho que sim. A gente vai achar ela. Que lugar é esse? Um refúgio para os elfos escuros. Um dos poucos que resta agora que foram barrados do templo. Ah, é uma caverna. Música 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 Vámonos! Ah! 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 Paciência. Uma virtude ou uma ameaça? Depende de quem lê. A criatura que ouviu, o que ela diz agora? Nem sempre é assim. Alguns animais só... Eu sinto o que eles sentem, entende? E seja lá o que for essa criatura, eu sofrendo demais. Entendi. Por que a pergunta? Curiosidade. Sério? Eu sou capaz de ficar curioso. Tá bom. Entendi. Atrás! Meu Deus. Ah! 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 Cima! Bora! Bora, bora! Aqui, pô! O que é isso? Pelo fantasma da Grande Gathiel! É o maior rafigufa que eu já vi! Não tá só sofrendo. Tá tentando cantar? É a canção das areias. Eles não costumam cantar assim debaixo da terra. Isso tá causando a tempestade? Sim. Com esse peso todo da colmeia, eu imagino que ele tá preso aqui há muitos invernos. Calma, Omok. A gente vai te tirar daqui. Eita! A última criatura parecida com uma lula que vimos foi a jantar, então... Nossa! Eu gostei da tentativa de humor, carinha. Mas foi um péssimo trocadilho. Cheguei até com vergonha. Ah, enfim. Não dá pra ganhar todas. Boa! O Michel tá sofrendo, pô. Fala dele. Isso. Muito bem. Acho que vai. Fala dele, pô. Agora ele consegue se mexer, mas ainda não consegue sair. Muito da substância de colmeia sumiu. Dá pra soltar da superfície agora. Vai ter que subir, mano. Tem algum lugar aqui. Por que prenderam ele aqui embaixo? Haff e Gufas gostam de escavar. Então eu acho que a culpa não é toda dos elfos escuros. Mas tá preso na base deles. As substâncias de colmeia não pertencem aos elfos escuros. Como a luz não pertence aos elfos luminosos. É só mais um recurso natural de Alfheim, que os elfos usam desde a época dos ancestrais. Os elfos luminosos querem jogar a colmeia pra longe. Já os elfos escuros usam ela aqui nas terras áridas. Mas destruindo essa base, não vai fazer mal pros elfos escuros? Quer deixar a criatura escravizada? Não. Então vamos voltar nela. Agora vamos? Se inscreva no canal. É aqui, dá pra soltar o rafogufa aqui Ele voa Claro que voa, é o rafogufa O Kanto tá bem mais feliz agora Olha, a tempestade passou Isso, quem sabe isso não melhora a nossa reputação com os elfos escuros Aê, pai, obrigado por trazer a gente aqui Mas você não tem que fazer essas coisas só pra me distrair do Ragnarok, tá bom? Isso não foi uma distração Não? Então por que a gente tá aqui? Já parou pra pensar? Que ele quer passar um tempinho contigo enquanto ainda pode? Sério? Ninguém sabe o que nos espera Mas se for o Ragnarok, eu quero aproveitar o tempo que nos resta Eita Eu não sei o que dizer Obrigado por nos trazer aqui Eu fiquei feliz por isso Eu também Ah, o rafoguf não... Não sei o que nós gostamos Obrigado por nos trazer aqui Eu também Obrigado por nos trazer aqui Eu também Eu também Eu também Eu também Legenda Adriana Zanotto